Vai ficar bolada O clima vai rolando até de manhã A gente troca uma ideia e quem sabe não rola Vem passar a noite aqui no meu apê Vem que hoje só vai dar eu e você Pode fazer charme, mas no fim tu vai Vai provar e ainda fica querendo mais Vem passar a noite aqui no meu apê Vem que hoje só vai dar eu e você Pode fazer charme, mas no fim tu vai Vai provar e ainda fica querendo mais Vai ficar bolada, vai sentir a pegada A pressão e depois na minha mão você vai ficar Eu te garanto que não vai se arrepender Vou saber te tratar com carinho tu vai ver Fica à vontade, aqui tem hidromassagem Só entrar, relaxar que já tá e deixa esquentar O clima vai rolando até de manhã A gente troca uma ideia e quem sabe não rola Vem passar a noite aqui no meu apê Vem que hoje só vai dar eu e você Pode fazer charme, mas no fim tu vai Vai provar e ainda fica querendo mais Vem passar a noite aqui no meu apê Vem que hoje só vai dar eu e você Pode fazer charme, mas no fim tu vai Vai provar e ainda fica querendo mais Sei que você quer se enroscar comigo Sempre faz esse teu charme pra me deixar envolvido Mas o teu olhar não esconde o que você quer Quer que eu te jogue na cama e te faça mulher Tu vai fazer aquele charme que é pra valorizar Mas sei que lá no fundo tá doidinha pra me amar Vem que vem, mulher No meu apê Vem que hoje só vai dar eu e você Pode fazer charme, mas no fim tu vai Vai provar e ainda fica querendo mais Vem passar a noite aqui no meu apê Vem que hoje só vai dar eu e você Pode fazer charme, mas no fim tu vai Vai provar e ainda fica querendo mais Aqui no meu apê vai rolar de tudo Só chegar Tchau 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 Tchau